Aqui ó, a gente tá do jeito que você gosta, tá bom? Vou pegar aqui o panetão, tá? Tá aqui ó, já foi aqui bagatíssimo. Você já tinha até iniciado a ver com ele aqui, já? Mas você vai fazer a gente não é, hein? Não, quem tá aqui quando eu comprei, eu comprei, mas eu comprei já sabendo como é que ele era, viu? Porque nem é muito amato, nem é muito adocicado, não. E olha, o melhor que não é daquele bicho grudando no fundo. Aí eu só gosto desse tipo de panetone, que ele é, que ele é de gotinhas de chocolate. Peraí, corta o pouquinho aqui assim, sabe? Não, assim não. Vê que eu corto. Não, dá pra não cortar. Todo mundo que corta só eu. Não, tem um jeito certo de cortar. Não, você vai cortar do jeito errado. Não, você corta no panetone. Mas tem um jeito certo de cortar, pra sua informação. Ih, não vai ter que comer do mesmo jeito, não importa o corte não, o que importa sabe, é ter o panetone. Mas tem um jeito certo de cortar, é assim. Eu tava vendo na internet, a menina ensinando a forma certa de se cortar o panetone. Ah, meu Deus, pronto. Tutorial. Aprendendo a cortar um panetone. Fala sério, sabe? Só pode estar de brincadeira comigo. Não vai ter que comer do mesmo jeito? Não, mas tem a jeito. Tudo tem um jeito certo de se fazer. Não importa, sabe? Nada a ver. Não vai ter que comer do mesmo jeito? Não importa se você corta ele no meio, não importa se você corta ele em cubinhos, não importa do jeito que você corta. O que importa é que tem o panetone pra comer, pra mim é isso. Não, assim é o jeito certo. Aí, ó. Ih, que diferença faz? Toda. Pra mim não vejo nenhuma. Aproveita mais o quê? O panetone continua do mesmo tamanho. Tá bom, tá bom, tá bom. Só esses dois. Eu vou testar aqui pra nós comermos depois. Não, deixa eu terminar de fazer o meu serviço. É dois, tá bom. Isso aqui é caro pra estar comendo tudo uma vez, sabe? Deixa pra comer um pouquinho mais tarde. Um depois do almoço e outro depois da janta. Olha, vai cortar todinho, sem necessidade. Tá bom, tá bom, tá bom. Ô, Guilherme, sai fora. Tu tá me estressando. Tô imitada hoje. Sai. Não estressa não. Não, cara. Eu comprei um intuito de nós passar o dia comendo panetone. Mas vai, é só pegar e comer.